Moradores de Rio Claro denunciam mais uma vez a contaminação por esgoto do rio que corta a comunidade. Eles gravaram vídeos e enviaram para o nosso WhatsApp. Veja só. Meu Deus do céu, pela segunda vez, né? Espia, gente, que tristeza. De acordo com moradores do lugar, uma fazenda lançou dejetos de um tanque desativado da propriedade, causando contaminação no rio. Muito triste, muito triste. No dia 25 de janeiro, moradores já tinham denunciado a situação. Segundo eles, na época, um funcionário da mesma fazenda abriu uma vala por onde escorreu uma grande quantidade de dejetos para dentro do rio. Revoltados com a situação, eles cobram providências do poder público. A prefeitura disse que o caso será apurado durante o expediente administrativo. Que é o caso será apurado durante o Кор... Obrigado.